Fala galera, eu sou o Adriel, mais uma vez aqui galera Estou aqui na igreja aqui, aqui da comunidade, com minha poema Ademir, cantando um violãozinho Mostrar aqui galera os instrumentos da igreja aqui Bateria, violão, contrabaixo Tem a guitarra galera, só que a guitarra não está aqui É, tem um microfone aqui Aqui galera, não quer sair daqui do Pedrastão, mas está beleza Aqui Lanção, lanção Olha o paredão Toca aí meu brother Galera, a gente vai dar um treino aqui na bateria Que a gente toca aqui na bateria aqui na igreja A gente não toca muito, mas toca para o senhor Faz uma embrulhada Toca aí meu brother Pois é galera Vamos agora dar um treino aqui, bora ver como é que nós estamos aqui Se nós já aprendimos mais que mais um pouquinho Vai ver como é que eu estou Traino aqui Só o Pelé Vai ler aqui, bora ver como é que eu estou CaliZY Cali 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 É isso aí, galera. A gente tá só dando um trelozinho aqui pra mostrar pra vocês que a gente toca um pouquinho. Não é ruim de nada. A gente tá dando um trelozinho aqui pra vocês. A gente tá dando um trelozinho aqui pra vocês. A gente tá dando um trelozinho aqui. E aí 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 Pé de coqueira E aí E aí E aí E aí E aí coco e tucum fazer um... mingau de tucum mingau de tucum mas galera, aqui tem muita manga também pé de manga aqui não falta, meu irmão aqui tem muito pé de fruto tem manga, tem coco, tem caju tem caju, tucum tem só tudo é na hora galera então é isso aí galera, beleza 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 tudo beleza eu quero eu quero eu quero